Com um pastor desse não falto na igreja, nunca mais amem-se. Mas que pastor o quê, cara? Que pastor o quê? Para de me chamar de pastor, velho. O que vocês estão falando? A entrada está tão grande que dá para projetar um filme na tua testa 3. Nunca mais faço... Tisa, nunca mais vou fazer isso aqui, Tisa. Nunca mais, mano. General, andem com um revolver na cueca F. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, não dá. Não dá fazer live. Não dá, velho. Eu já tinha esportado.